A minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é o meu refúgio em paz Até então eu preciso temer O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz e a minha salvação